Ok, pessoal, o evento Planeta no Parque, esse ano, em 2012, tem como tema Energia para Todos. A gente sabe que as fontes de energia estão intimamente ligadas às fontes poluentes e tudo que diz respeito a a gente pensar e repensar a maneira de consumir energia, de consumir seja lá o que for, cuidados com o meio ambiente, principalmente com lixo e tudo mais. Então acho que é um momento muito interessante para todo mundo ficar um pouco mais consciente sobre tudo que a gente tem que fazer para melhorar a vida de todo mundo, nas grandes cidades principalmente, e fazer isso ecoar pelo resto do país, nos rincões mais longínquos das capitais. Todas as grandes capitais hoje em dia no Brasil têm praticamente o mesmo problema, o tráfego, o lixo, a poluição sonora, a poluição visual, enfim. Isso tudo está intimamente ligado com esse tema da Energia para Todos, para a gente pensar um pouco o que a gente pode fazer, deixar o carro de lado, pegar uma bicicleta, preferir caminhar do que, enfim, usar carro, tentar esvaziar as ruas e privilegiar o transporte público. São coisas importantíssimas que acho que cada vez mais ninguém pode se manter alheio a isso tudo, a acessibilidade e tudo mais. Então a gente está aqui emprestando o nosso nome para essa causa bacana aí nesse evento esse ano e a gente espera que isso tenha um efeito aí bacana junto a todo mundo que participar. Vai ser muito bacana. Vamos dar valor à água limpa, ao ar puro e ao futuro. Não se pode mais viver hoje sem pensar nessas coisas em sustentabilidade, ecologia, porque senão o fim vai estar breve.